Boa noite a todos. Bem-vindo ao quarto festival de folclore oferecido pelos veteranos e apaixonados pelo folclore. E com grande satisfação que recebemos todos vocês neste dia para comemorarmos juntos nossas memórias. É através das nossas danças e cantares que mostraremos a todos um pouco das modas e tradições de nossa pátria amada, Portugal. Nossos agradecimentos à Prefeitura pelo espaço concedido especialmente ao secretário de Cultura de Santos, Sr. Rafael Leal. Queremos também agradecer a Márcia Diegues, diretora cultural do espaço cedido pelo Centro Espanhol para a realização dos nossos ensaios. E também agradecemos o Sr. José Duarte de Almeida Alves, presidente do Centro Cultural Português, que tão bem nos recebeu para que pudéssemos ensaiar todos estes anos. Agradecemos a Panificadora Santa Cecília, que fica na Oswaldo Cruz, e a Panificadora Botafogo, da Avenida Siqueira Campos, pelos pães cedidos. Agradecemos também à TV Tribuna, através de nossa componente Lúcia, pela divulgação do festival. Nossos agradecimentos pela presença dos ranchos folclóricos de Brunhozinhos, que sempre nos recebeu carinhosamente em sua sede, do rancho folclórico típico madeirense, que divide a responsabilidade de representar Portugal na Baixada, do rancho folclórico Pedro Homem de Melo, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. E, para finalizar, aos filhos da tradição, que tão bem representam, através da música tradicional e dos fados, nossa querida Portugal. E a esta linda plateia, que está hoje prestigiando nossas raízes, nosso muito obrigado. Gostaríamos agora de chamar à frente os representantes dos grupos para rendermos nossa singela homenagem e nosso agradecimento por terem compartilhado conosco deste momento. Vamos chamar à frente a bandeira e o casal que representa o rancho folclórico veterano e apaixonado pelo folclore. Por favor. O que vai render homenagem ao rancho folclórico de Brunhozinhos. Antipoclórico típico madeirense. E o rancho folclórico Pedro Homem de Melo. E os filhos da tradição. Eu gostaria de chamar agora para a entrega das lembranças a Dona Isabel. que fará entrega ao rancho folclórico Pedro Homem de Melo. A Dilce, por favor, que fará entrega ao rancho folclórico típico madeirense. A Dona Lourdes, por favor, que fará entrega ao rancho folclórico de Brunhozinhos. A Vera, por favor, que fará entrega ao rancho folclórico de Brunhozinhos. A Vera, por favor, que fará entrega ao rancho folclórico de Brunhozinhos. A Vanda, por favor, que fará entrega ao rancho folclórico de Brunhozinhos. A Vanda, para entregar para os filhos da tradição. A Laura, por favor, pode vir até aqui um minutinho. E gostaríamos de chamar nosso amado ensaiador Jorge Manuel e pedir uma salva de palmas pela dedicação, esforço e o grande empenho em ter acolhido no grupo Três Gerações. E em nome de todos os componentes de Tocata, nosso muito obrigado. Convido a todos neste momento para celebrar e cantar junto os hinos dos dois países irmãos, Portugal e Brasil. Com vocês o hino de Portugal. A Vanda, por favor, que fará entrega ao rancho folclórico de Brunhozinhos. A Vanda, por favor, que fará entrega ao rancho folclórico de Brunhozinhos. E agora convido vocês ao hino brasileiro. E agora convido vocês ao hino brasileiro. O hino brasileiro. O hino brasileiro. O Hino brasileiro. E agora convido vocês ao hino brasileiro. Sim, que o formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro esplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pobre, duplo e sul. E o teu futuro espelho é só realeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, com pátria amada. Dos filhos franceses, com resmande, gentil, pátria amada, Brasil. Gritado eternamente, meu se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais carica. Teus visões e os lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida não traziam mais amores. Ó pátria amada, não há graça, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar, barulhos, ventas e estrelado. E digam bem de novo, desta fúrbola, paz do futuro e glória do passado. Mas se a risa, justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Entre ninguém de agora, própria morte, terra adorada. Entre outras vidas, do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol, mais grande de ti, pátria amada, Brasil. Nossa, muito obrigada. Linda execução. Obrigada. 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 Obrigado.